Música Vamos lá, um pouquinho, isso Vamos lá, um pouquinho, isso Música Música Dobra, isso, estica, isso, mais uma Música 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 Dois, três, vamos entrar a bola, aonde? Música Comigo? Não dá? Não dá Ah, e agora? Tio Patrícia Tio Patrícia, a gente vai te mostrar aqui Vou te mostrar Pé no chão Tio Patrícia Mão naquele A outra aqui assim Pisa lá no chão Pisa no chão com essa E a outra vai atrás Muito bom, força Agora desculpa aí Vamos lá, desculpa o chupatei Agora dá a mão aqui De chupatei Ardou Agora é só É preciso de uma extração Três Quatro A análise Dois 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 Cinco, sete, sete, oito, nove, dez. Muito bom. Então, três, dois, um, já. Três, um, já. Agora, mais rápido. Opa, com a outra mão, com a outra. E aí, aí, então, tá legal aí o circuito? Outro pote atrás, tá bom? Pessoal, vamos parar aqui na fila para poder fazer o avalamento da bota. Vou fazer uma aqui, eles ficaram queimando a bota. Ó, vamos ver os quatro aqui, ó, atenção, ó, todo mundo. Vamos lá. Um, não pode pensar na amarela. Não pode pensar na amarela. Ah, não pode, vem. E nem pulado. Então, vou ficar de olho para ver quem está pensando na amarela. Então, vamos lá. Vamos lá. Preparam a fila. Vou pra uma fila, uma fila. Aí, atenção, a gente preparou aí. Atenção 3 2 1 Já passou Vai de linha agora Vamos lá Vamos aí 3 2 1 Já Puxa, puxa, puxa Puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa